Quando você falou de maçaneta comigo no programa? Eu não entendi. Será que eu já falei alguma coisa sobre maçaneta e eu não me lembro na internet? Tu falou que na descarga, tu dava descarga com o pé. Mas onde que eu falei isso? Tipo, eu não falei isso em nenhuma entrevista. Falou... Será que eu já falei isso no meu canal do YouTube e eu não me lembro? Porque realmente, tipo, quando eu saía muito pra festa, depois aconteceu a pandemia, eu deu descarga com o pé. Então foi isso que ele falou. Mas ele falou maçaneta.